Oi pessoal, hoje o tema da nossa aula será função afim, beleza? Um tipo de função que aparece muito no Enem, então vamos dar uma olhadinha aqui, agora normalmente aparece como probleminhas, então vamos dar uma olhadinha aqui. Definição de função afim, vê só. Função afim é toda função que pode ser reduzida à forma f de x igual a ax mais b, onde a e b são constantes reais. Veja só, mais uma vez eu estou colocando função como uma fórmula, mas feito disso, subentende-se que a fórmula é o caminho para encontrar as ligações dessa função, como eu já disse na aula anterior. Então, toda função que a fórmula, a lei de formação, a regra, é uma fórmula desse tipo, ax mais b, é chamada de função afim. Esse a e esse b são os coeficientes, tem que ser sempre números reais, beleza? Então vamos dar uma olhadinha nos exemplos que ele está aqui. aqui ó, y igual a 2x menos 5. Fica claro aqui nesse exemplo que o a vale 2, não é isso pessoal? O a vale 2 e o b vale menos 5, tudo bem? Nessa daqui, y igual a 7x, eu espero que fique bem claro que o a vale 7 e o b vale 0. 7x mais 0, 7x, o b é 0. E nessa daqui, y igual a 4? Esse 4 é o b. Quando o a é 0, fica 0x, 0. Então, nesse caso aqui, y igual a 4, 4a é 0 e o b é 4. Então, veja só. A função afim é toda função que tem uma fórmula, uma lei de formação do tipo y igual a x mais b. Só que esse a e esse b são números reais. Quando eu digo números reais, podem ser 0. Então, quando fica 0, eu tenho alguns casos particulares. É isso que eu vou mostrar agora, antes de a gente prosseguir. Vem cá. Eu vou dizer o seguinte, que basicamente, essa primeira função daqui é justamente a que você chama de função do primeiro grau. Função do primeiro grau é toda função em que o a é diferente de 0. Uma coisa interessante. Muita gente fala função afim ou função do primeiro grau. Como se fosse exatamente a mesma coisa. E não são exatamente a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa. Mas uma função afim é toda função da forma x mais b com a e b reais. Qual a diferença com a função do primeiro grau? Uma função do primeiro grau é uma função afim que o a é diferente de 0. Então, veja só. Aquela função ali, 2x menos 5, é uma função afim e é uma função do primeiro grau, porque o a é diferente de 0. Se você olhar o segundo exemplo aqui que eu coloquei, o 7x, também é uma função afim. O a é 7 e o b é 0. Então, isso aqui também é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque o a é diferente de 0. Então, toda função afim que tem um a diferente de 0, quer dizer, tem o x na fórmula dela, o x está ali aparecendo, é a função do primeiro grau. Função polinomial do primeiro grau. Agora, veja o terceiro exemplo ali. 4. Y igual a 4. O a é 0 e o b é 4. Esta função, na realidade, não é uma função do primeiro grau. É uma função afim, mas é chamada de função constante. Então, veja só. Função afim se divide basicamente em dois tipos. Ela pode ser do primeiro grau, se o a for diferente de 0, ou pode ser constante se o a for 0. Mas é função afim do mesmo jeito. Então, função afim só tem essa sutil diferença para a função do primeiro grau. A função polinomial do primeiro grau, ou função do primeiro grau, como se chama por aí, é um caso particular da afim. Só que a função constante é uma função afim também. A função constante é aquela que o a é 0, só tem um número, acabou. Não depende de x. Beleza? E uma coisa também muito importante é que o gráfico de uma função afim é uma reta. Deixa eu apagar aqui. O gráfico de uma função afim é uma reta. Então, quando a gente for estabelecer aqui, vou fazer gráfico com vocês, aí eu já estou afirmando que é uma reta. Mas deixa eu fazer esse comentário bem legal. Lembra que eu falei que uma função é formada por ligações, por pares ordenados? Só que quando eu falo função afim, y igual a x mais b, lembrando da última aula, uma função afim não tem denominador e uma função afim não tem raiz de índice par. Então, ela não tem restrição. Se ela não tem restrição, o domínio, que é o conjunto dos valores de x, pode ser qualquer número real. Quer dizer que em uma função afim eu posso substituir x por 0, 1, 2, 3, 0,1, 0,2, 0,3, 0,01, 0,02, por números negativos. Então, o x pode ser qualquer número real. Então, essa função é formada por infinitos pares. Por isso que o gráfico é uma linha. E é uma linha contínua. Vou mostrar aqui uma reta. Infinitos pontinhos. Diferentemente daqueles exemplos que eu fiz nas aulas anteriores, que eu tinha escolhido alguns, o domínio só era 1, 2, 3. Então, quando o domínio tem poucos elementos, elementos limitados, então, pontuais, inclusive assim, 1, 2, 3, então você vê as ligações, são pontos. Mas quando o domínio é o conjunto dos reais, ou intervalo, você tem infinitos pontinhos. Por isso que o gráfico dá uma linha. Você vai ver quando eu começar a fazer exemplos aqui. Mas vamos prosseguir. Vê só. Após isso, eu vou fazer o exemplo para a gente fazer um esboço. O esboço é, não precisa ser um gráfico perfeito, um esboço é só um rascunho do gráfico das funções. Veja só. f de x igual a 3. Quando a gente fala em função constante, o próprio nome está se definindo. Constante. Quer dizer que o valor não muda. Quando eu digo que f de x é 3, eu estou dizendo que f de 1 é 3, f de 2 é 3. Quando o x for mudando, o resultado sempre é 3. Então, essa função tem infinitos pares. Mas se você for vendo, os pares são quando o x for 1, dá 3. Quando o x for 2, dá 3. Quando o x for 3, dá 3. Quando o x for 4, dá 3. Só que quando o x for 0, dá 3. Quando o x for 0,1, não sei se vocês estão percebendo, mas o gráfico aqui vai ser uma reta horizontal. uma reta paralela a x. Agora, por que uma reta? Por que contínua? Porque essa função tem domínio real. O x pode ser qualquer número real. 0, 0,1, 0,2. Então, se você for colocando esses pontinhos, um coladinho com o outro, dá essa linha. Agora, qual é a característica dessa função constante? Todos os pontos têm y3. Então, o x muda, mas o y é sempre 3. Por isso que dá uma reta horizontal. E essa reta passa no y3. Se fosse y igual a 5, ia ser uma reta horizontal passando no 5. Tradução. Toda função constante tem como gráfico uma reta horizontal. Uma reta paralela a x. Paralela ao eixo das abcissas. E essa reta passa na constante, é óbvio. E aí, um detalhe também importante. A imagem, quer dizer, a imagem é o conjunto dos valores de y. O y é sempre 3. Então, quem é a imagem dessa função constante? Vamos anotar aqui, só por curiosidade. Quem seria o conjunto imagem dessa função? Só tem o número 3. Porque todos os valores de x ligam com 3. Então, toda função constante e a imagem é um número só, a constante que estiver ali. Beleza? Por isso que eu não vou trabalhar, dar muitos exemplos de função constante. Então, função constante, gráfico, reta horizontal e a imagem é sempre aquele número, aquela constante. Ora, vamos trabalhar mais agora com funções do primeiro grau. Que realmente aí, a função do primeiro grau depende de x. Então, a imagem vai mudando. Não é constante mais. Então, é mais interessante a gente trabalhar com exemplos de função do primeiro grau. Como essa letra B. G de x igual a 2x. No caso, o A é 2 e o B é 0. Isso é uma função do primeiro grau. O que é fazer o gráfico? É você marcar ligações, transformando essas ligações em pontos. Então, se eu perguntar a você aqui nessa função, quando o x for 0, quanto é 2 vezes 0? 0. Então, qual é o primeiro ponto dessa função? 0, 0. Quando o x for 1, 2 vezes 1, 2. Então, quando o x for 1, y é 2. Esse ponto aqui. Só que a partir daí, eu já tinha afirmado há uns minutos atrás, que toda função afim tem como gráfico uma reta. Então, se eu já tenho dois pontos, eu já posso fazer o gráfico aqui uma reta. Agora, como é que eu sei que realmente é uma reta? Que quando o x for 2, se você... Aí, eu vou perder meu tempo, só para mostrar a vocês. Quando o x for 2, o y seria 4. O 4 daria por aqui, assim, ó. E não sei se vocês estão percebendo, está alinhado. Quando o x for 3, daria 6. E aí, sempre esses pontos vão estar na mesma reta. Só que lembre-se que o x pode ser qualquer número real. Então, se eu marcasse x 0,1, daria 0,2. Se x 0,2, daria 0,4. E aí, esses pontos, quando você fosse marcando, dariam uma reta. Então, o detalhe importante. Você reconhecer com a função afim, então, só precisa, se eu quiser fazer o gráfico, só precisa marcar dois pontos. Porque se eu marco dois pontos distintos, um plano já define uma reta, né? Então, ligue aí. Se você marcar mais pontos, só vai perder tempo. Porque vai estar sempre em cima da mesma reta. Tranquilo? E aí, a característica básica da função afim. A função afim é aquela que, quando você aumenta o x, o y aumenta proporcionalmente. Isso é uma definição muito importante. Uma função afim é aquela que, aumentos de x gera aumentos de y proporcionais. Quer dizer, nessa função agora aqui que eu coloquei, quando eu aumento o x uma unidade, o y aumenta dois. Se você aumentar o x mais uma unidade, o y aumenta dois. E esse aumenta justamente o a. Cada unidade aumentada no x, o y aumenta o valor de a. Que, nesse caso, o valor de a é dois. A gente vai ver já já essa definição melhor. Mas é muito importante você entender isso. Vamos lá. Pega outro exemplo aqui agora. Tem aqui o gráfico de f de x igual a 2x menos 1. Vamos lá. Reconheça que isso é uma função afim. Beleza? Se isso é uma função afim, o a é 2 e o b é menos 1. Não é isso? Só um momentinho, pessoal. Pronto. O a é 2 e o b é menos 1. Então, vamos lá. Eu já sei que o gráfico é uma reta. Então, se é uma reta, eu só preciso marcar dois pontos para fazer esse gráfico. Então, nessa função aqui, letra C, quando o x for 2, quando o x for 0, e nota uma coisa, esse x eu escolho. Porque o x não é exatamente o elemento do domínio. E como nessa função o domínio é o conjunto dos reais, eu escolho o x que eu quiser. Eu escolho normalmente 0 e 1, porque são fáceis de calcular. Mas eu podia marcar, se usar no lugar de x, 2, 3, 4, o número que eu quisesse. Eu coloco 0 e 1, porque é fácil. Então, por exemplo, aqui, quem é f de 0? 2 vezes 0, menos 1. 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Então, quando o x for 0, o y é menos 1. É um ponto aqui. Quando o x for 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, quando o x for 1, y é 1. É um ponto aqui. Então, como eu já tenho dois pontos, já posso fazer o gráfico dessa função. Então, está aí o gráfico de 2x menos 1. Beleza, pessoal? Uma coisa que eu posso comentar também, eu devia ter até comentado no exemplo anterior. Toda reta que for crescente ou decrescente, os valores de y estão mudando. Só que estão mudando de menos infinito até mais infinito. Diferente da constante, que o y é sempre o mesmo. Mas quando a reta é crescente ou decrescente, os valores de y vão alterando. De menos infinito até mais infinito. E os valores de y formam, no caso, justamente o conjunto imagem. Então, toda reta, crescente ou decrescente, que é uma função do primeiro grau, a imagem é o conjunto dos reais. Uma observação que eu poderia ter colocado, mas estamos colocando agora. Que a imagem é o conjunto dos reais. Só quando a reta for constante, que a imagem é constante, é um número. Mas se ela for crescente ou decrescente, é o conjunto dos reais. Agora, veja essa aqui. g de x igual a menos x mais 2. Como seria o gráfico? Nessa função daqui, g de x igual a menos x mais 2, se x for 0, vai ficar menos 0, 0, mais 2, 2. Então, quando x for 0, y é 2. É um ponto aqui, marcando ele ali. E quando x for 1, menos 1, mais 2, 1. Eu poderia até fazer o seguinte também. Em vez de ter marcado esse ponto 1, eu poderia ter feito o seguinte aqui. Se eu quisesse, eu poderia ter feito o ponto quando x for 2. Isso é indiferente. Você escolhe. Quando x for 2, menos 2, mais 2, 0. Então, vai ter o ponto 2, 0. Quando eu ligar esses pontos, automaticamente, se você reparar direitinho, ele já está passando no ponto 1. Então, se eu tivesse marcado os dois pontos 0, 2, 1, 1, ou 0, 2, 2 e 0, não dá no mesmo, porque a reta vai passar nos mesmos pontos. Por isso que eu estou dizendo, quando você for fazer o gráfico de uma função, você escolhe qualquer valor de x que faça parte do domínio e substitui a função para marcar pontos. Então, função do primeiro grau, você escolhe 0, 1, 2. Só que só precisa escolher dois pontos, porque como o gráfico é uma reta, marcando dois pontos, você já consegue construir essa reta. Agora, esses dois pontos você escolhe. Isso é um detalhe importante. Tranquilo? E, nesse caso aqui, é uma reta decrescente, mas a imagem, que é o conjunto dos valores de y, é o conjunto de reais. Beleza? Com isso, a gente encerra essa primeira parte de estudo da função afim. A gente analisou o gráfico, que é uma reta, e como fazer esses gráficos. Na próxima aula, a gente vai dar uma aprofundada falando de raízes, coeficientes. Estude direitinho, que a gente chega lá. Tá bom, galera? Um abraço. Até mais. Até mais.